A Bíblia, ela diz que o Deus desse século, que é o diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos, mas existem os incrédulos do lado de fora e os incrédulos do lado de dentro. Se o Espírito de Deus, ele dá o entendimento, o diabo por sua vez cega o entendimento e cega como? Ele faz com que aquilo que tem valor, deixe de ter valor e aquilo que não tem valor, que passe a ter valor. Por exemplo, por exemplo, o que que vale mais? O corpo ou a alma? Mas o diabo, o Deus desse século, cega o entendimento dos incrédulos, faz com que as pessoas venham valorizar mais aquilo que tem menos valor, o corpo. Porque o corpo, mais cedo ou mais tarde, por mais bonito, por mais forte que seja, o corpo mais cedo ou mais tarde, ele vai desaparecer. Mas a alma, ela é eterna. A alma, ela vai viver por toda a eternidade, ou seja, o corpo vai desaparecer. Mas a alma, ela vai continuar. Mas cabe saber aonde que ela vai continuar. Veja, veja o que diz lá em Lucas, capítulo 16, versículo 22. Eu quero ler dois versículos. O 22 e o 23. Diz assim, e aconteceu que o mendigo morreu. Morreu. Se o nosso Senhor não voltar antes, não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o dia, não sabemos o dia, não sabemos o dia, não sabemos o dia, não sabemos o mês, não sabemos o mês que ele vai voltar. Mas nós sabemos que ele está às portas. Ele vai voltar. Se ele não voltar antes, o que aconteceu com o mendigo, vai acontecer com cada um de nós. Alguns mais cedo Outros um pouco mais tarde Mas se o nosso Senhor não voltar Todos nós iremos morrer Há dúvidas sobre isso? Hein? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então chegou a hora dele Diz a Bíblia que ele morreu E foi levado pelos anjos Ao seio de Abraão Ou seja, morreu e foi para o céu Morreu e foi salvo O corpo foi salvo? Não O corpo ele ficou O corpo já não existe mais O corpo dele já não existe mais Mas a alma continua no céu E ficará no céu por toda a eternidade Aí diz a Bíblia assim E morreu também o rico E foi sepultado E no inferno Aqui já foi diferente O que aconteceu com o primeiro Aconteceu com o segundo Ambos morreram Mas os destinos Mas os destinos Foram diferentes Mas a alma até hoje Continua no inferno E vai continuar Por toda a eternidade No inferno Ergueu os olhos Estando em tormentos No inferno Ergueu os olhos Estando em tormento E viu ao longe Abraão E Lázaro No seu seio Lázaro No seio de Abraão No céu Então você vê Que o que é o mais importante O que tem realmente valor Não é o corpo O que tem valor É a alma Porque da mesma forma Que o corpo Dos dois O corpo já não existe A alma existe Só que a alma de um Está no céu E a alma do outro No inferno Agora por quê? Por que que um Tem a sua alma no céu E o outro tem a alma no inferno? Já que a morte Veio para os dois A razão é simples A morte Ela veio para os dois Mas um estava Preparado para a morte E o outro Não estava preparado Eu sei que o discurso A palavra de hoje Não é muito agradável Mas é necessária Você Você está preparado Para a morte? Você é a pessoa Que diz assim Bispo Eu estou preparado Eu estou preparada Para a morte Você está preparado Para esse dia? Porque Você sabe Que nós nos preparamos Para tudo aquilo Que sabemos Que vai acontecer Você tem uma viagem Você se prepara Para a viagem Você tem um exame Você se prepara Para o exame Você tem uma conta Para pagar No final do mês Você se prepara Para pagar a conta No final do mês Então nós O ser humano Se prepara Para tudo aquilo Que ele sabe Que vai acontecer Você tem Um casamento Um casamento Marcado Você se prepara Para o casamento Você tem o nascimento Do filho Você se prepara Para o nascimento Do filho Mas não há Uma preparação Para a morte E quando Quando falamos De se preparar Para a morte Não é plano De saúde Não hein pessoal Quando falamos Em se preparar Para a morte Não é um plano Funerário Não Nada disso Nada disso Então o ser humano Ele se prepara Para tudo aquilo Que ele sabe Que vai acontecer Mas de repente Ele não se prepara Para aquilo Para aquilo Que é o mais importante Que é a salvação Ele não se prepara Para a morte Porque o diabo Cega O entendimento O diabo Faz a pessoa Valorizar O corpo E pelo corpo E pelo corpo Ela faz Qualquer tipo De sacrifício Mas não Deixa ela Entender Que o que tem Maior valor Não é o corpo Mas é a alma Você não é um corpo Que tem uma alma Mas você é uma alma Que tem um corpo Então já que você É uma alma Que tem um corpo Você deve estar preparado Você deve estar preparado Porque a morte Conforme já falamos Para alguns Virá Mais cedo E isso é independente De idade É independente De idade Para outros Mais tarde Mas uma coisa É certa Se o nosso senhor Não voltar Então todos nós Um dia O que iremos? O que iremos? Iremos morrer E esse corpo Que seja Que talvez Seja forte Seja cheio De saúde Esse corpo Que você considera Bonito Ele vai desaparecer Como o corpo Do mendigo Ele vai desaparecer Como o corpo Do rico Mas a alma Que está Dentro de você Terá o destino Da alma De um dos dois Porque a alma De um Até hoje Para sempre Estará no inferno E a alma Do outro Até hoje Para sempre Estará No reino De Deus Então Como está Preparado Essa é a pergunta A pessoa Está dentro Da igreja O fato De estar Dentro Da igreja Representa Que a pessoa Está preparada Não De maneira Alguma De maneira Alguma Mas nós Estamos Preparados Para a morte A qualquer Momento Quando estamos Preparados Também Também Para sentar A mesa Com o Senhor Jesus O Senhor Jesus Ele disse Assim Quem come A minha carne E bebe O meu sangue Permanece Em mim E eu Nele Você Permanecendo Nele E ele Em você Ainda Que você Morra Você Viverá Foi o que Ele disse Aquele Que crê Em mim Ainda Que morra Viverá Então Uma vez Que você Sente A mesa E coma Da carne E beba Do sangue Ele vai Permanecer Em você Você Vai permanecer Nele E você Vai estar Como? Preparado Então Quem come A minha carne E bebe O meu sangue Permanece Em mim E eu Nele O que é Comer a carne? O que é Beber o sangue? É participar Do sacrifício Por isso Que ainda Pouco Nós Comentávamos Que Não é o fato Da pessoa Estar dentro Da igreja Que fará Com que ela Esteja preparada Porque Quantos Que estão Dentro Da igreja Que até Comem Do pão Mas do pão Físico Bebem do sangue Representado Pelo suco De uva Mas um sangue Um suco Físico Mas participar Do corpo E participar Do sangue É outra coisa É a pessoa Participar As 24 horas Do dia Do sacrifício Do Senhor Jesus É isso que nós queremos Passar para vocês Se você é uma pessoa Que dentro Da igreja Na sua casa No seu trabalho Na rua Não importando Aonde Você come Da carne E bebe Do sangue Ou seja Não importando Aonde Você participa Do sacrifício Do Senhor Jesus Então você está Preparado Você está Preparado Você literalmente Está pronto Para o que der E vier Você é aquela pessoa Que você não teme a morte Você não teme a morte Isso não quer dizer Que nos dias de hoje Você não vai Não vai cuidar Da sua saúde Isso não quer dizer Que nos dias de hoje Você não vai usar máscara Você não vai lavar as mãos Com álcool gel Você não vai se preocupar Em manter A distância social Não é nada disso Não é nada disso Você vai Continuar Cuidando da sua saúde Você vai continuar Cuidando do seu corpo Mas você vai ter paz Você terá o entendimento O entendimento Que quando essa hora chegar Para você Não será o fim Mas será o começo Da verdadeira vida O começo Da eternidade Você terá consciência Que hoje Você entra Na presença de Deus Você se sacrifica Para viver Na presença de Deus Mas depois Desse dia Você estará Na presença dele Por toda A eternidade Então Você tem se preparado Para isso Você já se preparou Para tantas coisas Mas você tem Se preparado Para isso E a maneira De nos prepararmos É exatamente Essa É o que ele disse Quem come a minha carne E bebe o meu sangue Permanece em mim E eu nele Ou seja Vive preparado Quem come da carne E bebe do sangue Vive preparado Aquele que participa Do sacrifício de Jesus Não Um domingo por mês Participando da Santa Ceia Não Uma quarta-feira por mês Participando da Santa Ceia Não Mas sim Todos os dias da vida Todos os dias da vida Então são duas coisas diferentes Uma É participar de elementos É participar do pão E participar Do suco de uva E outra coisa Totalmente Diferente É participar Do sacrifício De Jesus É o entendimento Que a pessoa tem assim Bom Como ele Sacrificou A vida dele Por mim E não a sacrificou Pela metade A sacrificou De maneira Completa Então eu também Sacrifico A minha vida Por ele Ou seja O que eu quero fazer O que eu quero praticar O que eu quero pensar Falar Agir Não estando de acordo Com a vontade dele Eu sacrifico Eu sacrifico A minha vontade Eu deixo De fazer O que eu quero fazer Eu deixo De falar O que eu quero Falar Eu deixo De pensar O que eu quero Pensar Eu deixo De agir Como eu gostaria De agir Mas eu reconheço Que isso Não vai agradar A Deus Então eu sacrifico A minha vontade Para fazer A vontade dele Porque se ele Sacrificou A própria vida Por mim Então eu vou Participar também Da sua carne E do seu sangue Eu vou sacrificar A minha vontade Por ele Quando? Sempre Até a volta Do Senhor Jesus Ou Até o dia Da minha morte Então é assim Pessoal Que a salvação É alcançada Talvez Hajam aqueles Que pensam Mas isso é difícil Mas quem disse Para você Que seria fácil Aonde que está escrito Que seria fácil A porta Ela é o que? Não escutei Mas está aberta É estreita Mas ainda está Um dia Ela será Aí já era Aí já era A porta é estreita Mas graças a Deus Ainda está aberta Um dia Ela será fechada E quem entrou Entrou E quem não entrou Não entrará mais Então se prepare Se prepare Não apenas Para participar Daqui a pouco Da Santa Ceia Hoje Não Mas para participar Da Santa Ceia Qualquer dia Qualquer hora Qualquer momento Porque são aqueles Que comem da carne Bebem do sangue Que estão preparados Ou para a volta Do Senhor Jesus Ou para a morte Não importando Quando aconteça Porque sabem Que terão A eternidade Que terão